Eu sou Robert Guimarães e nós vamos ter um papinho sobre o bolo, meu primeiro curta-metragem. Ação! A história do bolo aconteceu em 87 com um amigo meu e eu estava presente na festinha do bolo e quando aconteceu no dia seguinte tudo o que aconteceu com a empregada dele e ele me contou na hora, eu falei assim, nossa, isso é um curta-metragem. E aí eu me juntei com o Bernardo Jucá, com o Bruno Duarte e começamos a bater cabeça, vamos fazer na cara e na coragem. E aí eu cheguei a Isabela, o Nicolas, que fez toda a parte da produção executiva e quando a gente começou a mexer no roteiro, eu em duas madrugadas eu escrevi o roteiro todo. O maluco do Robert inventou esse roteiro. Catarina Abdala foi assim, o máximo. É, os ingredientes do bolo, entendeu? Não é uma coisa distante, assim. Ela é a que faz o nosso bolo. E a Lili é expert de fazer esse bolo, com esse chocolate do bom. O fato do bolo conter o THC abre uma percepção na Dirce que leva ela a entender a vida sob uma outra ótica. A gente tem uma cena antológica, que a gente chama agora de funk da Abençoada. A Dirce tem um carisma, você fica apaixonado por ela. E ela trabalha na casa desse patrão, que é um doce, que é lindo e que ela não enxerga isso muito bem, assim, a princípio. Quando ele me enviou o roteiro, ele disse que queria que eu fizesse o personagem Cadu. Eu não tinha como negar, não só por ser ele, mas por ser uma história muito interessante, um roteiro muito bem escrito. A participação da maquiagem nesse filme era determinante. A vaidade é meu pecado, o pecado é meu pecado. O Irande conseguiu contribuir muito no processo de a gente ir desconstruindo a evangélica e vindo com a Dirce enlouquecendo e se transformando. Para mim, o que foi mais legal de fazer o bolo foi fazer o bolo. Os bolos foram reais, fiz todos os bolos e quando eu esperava que tudo tinha acabado, vinha mais um bolo, então madrugadas de bolo, 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 bolo. Seus verdadeiros, acho que já não tinha sobrado não, viu? Todo mundo feliz da vida de fazer parte dessa festa ficcional, que não é ficção, né? Vai ser uma festa mesmo, cercada de amigos, assim, vai ser uma delícia fazer. E basicamente o que eu sei é isso. Na hora da cena é que a gente vai ver o que vai rolar, né? Acho que vou dar uns beijos no Felipe Habib, um negócio assim. Tá, sabe. Corta. Axé! Ai, meu Deus. Eu consegui não perder a mão neste bolo. Corta. Não, não. É só para ele. Deixa eu pegar a cara de volta. Outro bolo. Estamos com problemas realíssimos. As pessoas não sabem. Estão baseados. Não está carburando. É triste que não fumar, mas não carbura. Vou demitir a equipe inteira. Entendeu? Justa causa. Ainda me dou bem. Não pago nada. Chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate. 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 Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero pó. Não quero rapé. Não quero cocaína. Me liguei no chocolate. Eu me liguei. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate. 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 É proibido fumar. É proibido fumar. É proibido fumar. É proibido. É proibido.